Precisa fazer pra baiano um vestido de prata Precisa fazer pra baiano um vestido de prata Que todo dia no espelho quando ela se olhar Seja a cara dela Seja a cara dela Precisa fazer pra baiano um vestido de prata Será meu Deus? Precisa fazer pra baiano um vestido de prata Que todo dia no espelho quando ela se olhar Seja a cara dela Seja a cara dela Já faz muito tempo que eu não vejo ela dançar Que a gente não canta junto a mesma canção Precisa mandar um presente pra ela Pra ver se desperta o seu coração Um presente assim Seja a cara dela Um presente assim Seja a cara dela Um vestido bordado com contas do mar Uma sandália de couro ainda mando de quebra Uma guia de oxalá Pra ela botar no pescoço Um vestido bordado com contas do mar Uma sandália de couro ainda mando de quebra Uma guia de oxalá Pra ela botar no pescoço Um presente assim Seja a cara dela Eu dou um presente assim Seja a cara dela Já faz muito tempo que eu não vejo ela dançar Que a gente não canta junto a mesma canção Precisa mandar um presente pra ela Pra ver se desperta o seu coração Um presente assim Seja a cara dela Um presente assim Seja a cara dela Um vestido bordado com contas do mar Uma sandália de couro ainda mando de quebra Uma guia de oxalá Pra ela botar no pescoço Um vestido bordado com contas do mar Eu dou uma sandália de couro ainda mando de quebra Uma guia de oxalá Pra ela botar no pescoço Ei, um presente assim Seja a cara dela Ei, um presente assim Seja a cara dela Oi, um presente assim Seja a cara dela Seja a cara dela Um presente assim Seja a cara dela Seja a cara dela Um presente assim Eu dou-se Seja a cara dela Doutor Seja a cara dela